Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Sou Alexandre Castro com análise de expectativa de movimentação do preço de alguns pares de moedas, índices e as principais criptomoedas. Lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem indicação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Selecionei alguns pares de moedas, índices e as principais criptomoedas, com a expectativa de movimentação para a semana de 22 de outubro de 2018. Iniciando a nossa análise pelo mini índice da Bovespa, nossa plataforma como o Brás 50. O preço atingiu um padrão harmônico que nós já desenhamos no passado. Esse foi o padrão desenhado, para quem quer assistir os vídeos anteriores, vai ter o desenho deste padrão, que a projeção era neste nível, exatamente neste nível. E eu busquei um padrão agora maior, até buscando no gráfico semanal, ele fica um pouco mais visível, onde nós temos um possível padrão Gardner, que o ponto D estaria já exatamente na potencial zona de reversão, e o mercado rompendo essa potencial zona de reversão, nós estamos dependendo de bastante fatores fundamentalistas, eleições, estamos em momento de eleição, que isso pode gerar uma grande volatilidade no mini índice, no dólar, que nós temos como instrumentos principais de volatilidade nesses momentos que estamos passando. O mercado, apesar de analisarmos aqui através de base extremamente técnica, então nós temos aqui um padrão harmônico fechando nesse nível, potencial zona de reversão, o mercado rompendo essa região, o mercado já quando atingiu essa potencial zona de reversão, vamos para o gráfico diário, rejeitou a continuidade de movimentação de alta da força compradora, está lateralizado, o mercado fez movimento de correção, novamente uma tentativa por parte dos compradores, e novamente o preço voltou a cair. Então essa potencial zona de reversão, ela está servindo realmente como uma barreira, e que podemos aqui levar como base, parâmetros para a continuidade ou não do movimento, é o rompimento deste nível, o mercado rompendo este nível, é por volta dos 87 mil pontos, nós vamos ter este novo alvo, que seria um padrão, um Crab, por volta dos 101 mil pontos o mini índice. Então vamos ficar atentos para as próximas semanas, o mercado rompendo este nível, podemos ter um movimento bem mais interessante, buscando operações na ponta compradora. O mercado fazendo correção e rompendo principalmente este pivô formado, nós temos aqui em 83.300, podemos ter uma correção maior, e concretizando realmente aqui o ponto D, uma potencial zona de reversão, desse Gartner formado com base, nós temos um alvo no ponto B, e depois os pontos C e ponto A do padrão. O dólar, dólar versus real. Para quem não acreditava em uma possível correção, muitos falavam de uma batenda, superando os 4,20, aqui nós tínhamos um padrão, um padrão que concretizava, que convergia na verdade em 41,4,16, aqui nós tínhamos um nível de resistência com base no passado, e aqui a nossa potencial zona de reversão, primeiro alvo em 3,93 e a base, e já atingiu esta semana a base do nosso padrão harmônico formado. Agora o mercado está exatamente nesse nível de suporte, que é 3,70, e o mercado podemos observar que os últimos três pregões, ele está consolidando, ele está em breakout, o rompimento para um dos lados, para cima, pode sinalizar uma correção, aqui nós temos um belo de um gap, pode vir a fechar, ou rompendo nós podemos ter movimentos buscando 3,60, com base na análise técnica, aqui nós temos um nível de suporte, 3,62, deixa eu colocar no gráfico semanal, se identificamos algum padrão, aqui nós não temos nenhum padrão visivelmente harmônico, gráfico diário, também nada interessante. Então vamos ficar atentos a essa região, a esse nível, onde o preço se encontra, e principalmente essa consolidação de 3 dias, esse breakout que tem o rompimento para ambos os lados, aí pode oferecer uma oportunidade, ou na ponta compradora, ou na ponta vendedora. O ouro rompeu a consolidação, nós tínhamos uma consolidação, sinalizou um quendo de força, que foi aumentada a força compradora, e o que nós temos agora, uma lateralização, que seria uma reacumulação, aqui nós tivemos uma pela de uma acumulação, o mercado rompeu essa acumulação, e agora formando uma reacumulação, e está bem característico, de uma reacumulação com sinalização aí, de um rompimento para cima, no ouro, né, de um movimento de alta, e principalmente fazendo a leitura do preço, nós temos aí, este quendo sinalizando, uma força compradora interessante no ouro. Euro SD, O euro, nós desenhamos um padrão harmônico, que não foi concluído, o ponto D, que seria o potencial zona de reversão, em 1.13, e o mercado fazendo um trabalho, a perna CD, não alcançou ainda essa região, aqui nós podemos ter um padrão menor, que venha a concretizar, que venha a fazer o fechamento, convergindo no ponto D, com este padrão maior, que nós desenhamos, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e o ponto D, e onde estaríamos convergindo, esses pontos também, do padrão menor, neste nível, e vamos ficar atento, O mercado sinalizou, no último pregão, um engolfo de alta, e podemos ter uma correção, o mercado rompendo esta região, este pivô, descaracteriza, esse padrão, esse padrão que nós desenhamos, possivelmente rompendo aqui, o mercado não venha a buscar este nível. Libra versus o dólar, GBPUSD, padrão harmônico cumpriu, potencial, zona de reversão, o mercado corrigiu, atingiu já o primeiro alvo, e aqui nós temos a formação, de um padrão, 50%, um possível padrão morceio, que ele vem até 8,86. E aí, só, convergir, nível de 161, então nós temos aqui, um padrãozinho aí, no GBPUSD identificado, neste momento de análise. Aqui sim, seria um ponto interessante, para estar buscando, uma potencial zona de reversão, vamos aguardar, nós temos um número redondo, importantíssimo como suporte, 1.3, o mercado rompendo este nível, vamos ficar atento, a rejeição do preço, nesta região. mas lembrando, que nós temos ainda, o alvo 1 foi alcançado, o 2 e o 3, a ser alcançado ainda. Podemos ter aqui, um padrão maior, sendo desenhado, vamos deixar na próxima semana, ver o desenho, que vai fazer, semana que nós podemos impulsionar, uma perna CD, ok, que o mercado possa fazer. então vamos ficar atento, de forma, que o preço está bem, e um ponto decisivo, ou ele pode, sentir esse suporte, de 1.3, e vir buscar, esse nível de resistência, rompendo aqui, nós temos novos níveis, aí, de queda, no GBPUSD. o SDCAD, o SDCAD, nós temos um padrãozinho aqui, identificado, nós temos aqui um OCOI, o ombro, o ombro cabeça, o ombro invertido, onde nós temos, a linha do pescoço, e a sua projeção, de alvo, nós pegamos a cabeça, e projetamos para cima, e olha que interessante, aqui nós tivemos, a potencial zona de reversão, a PZR, e a expectativa, então, era de alta do movimento, ele alcançou, já o ponto B, mas não alcançou ainda, o ponto AC, que é a base, do padrão. O mercado ficou lateralizado, caiu, fez aqui um novo padrão técnico, misturo, e esse OCOI, a projeção dele, como vai estar convergindo, exatamente, no alvo aí, da base do padrão. Então, vamos ficar atento, para o SDCAD, com possível movimento de alta, para as próximas semanas. NZDUSD, o NZDUSD, está em uma estrutura, bem interessante, de alta, este candle, sinalizou a entrada, de força compradora, ele não foi perdido, houve uma correção aí, nos seus 50%, mas este candle, já sinalizou, uma entrada, de força compradora. Este rompimento, de pivô aqui, é interessante, para dar impulso, para dar continuidade de impulso, movimento de alta, em NZDUSD, expectativa de alta, para a semana, do NZDUSD. SP500, o SP500, vamos ficar atentos, vou colocar aqui, traçar, o mercado fez, rompeu o canal, o canal de alta, que nós desenhamos, que era este canal, o mercado, vinha trabalhando, fez um rompimento, um movimento forte, fez uma correção, está lateralizado, e agora, o rompimento, para uma entrada, buscando força, novamente, o rompimento, destes níveis, que seria o nível, 2.812, para compra, e 2.740, para venda, então, rompendo estes níveis, se torna interessante, dentro, neste, neste espaço aqui, ele praticamente, está lateralizado, é claro, que no intraday, dependendo da estratégia, existe um grande espaço, que pode ser buscado, conforme a estratégia, e vamos a análise, das duas principais, criptomoedas, Bitcoin e o Ethereum, o Bitcoin, é a novidade, da semana, que teve um dia, dia 15 do 10, uma grande volatilidade, algo fundamentalista, mas, olha que interessante, ele foi exatamente, no nível de resistência, que nós traçamos, já há algum tempo, que é o nível de resistência, que eu falei, porque eu falo para vocês, nos vídeos anteriores, que ele tem que ser rompido, para o preço continuar, ou pegar impulso, e continuar a subir, foi exatamente, neste nível, tocou neste nível, e voltou a cair, fez um candle, deixou uma grande sombra, superior, isso não é interessante, ele está ainda, lateralizado, agora ele está bem, podemos colocar aqui, ele em um nível, de lateralização, para compra, história interessante, o rompimento, desses níveis, seria, 6.680, 6.680, o mercado, trabalhando acima, desse nível, ele pode buscar espaço, para vir buscar, este nível, de resistência, e o etéreo, o etéreo, está um pouco mais, lateralizado, já há um bom mais tempo, apesar de no mesmo dia, dia 10, dia 15, foi na verdade, deixa eu ver, isto, 15 do 10, no mesmo dia, praticamente, ocorrer, aí, a volatilidade, nas duas, criptomoedas, então, podemos observar, o mercado, testando novamente, esse nível de suporte, de 200 dólares, é preocupante, porque rompendo, esse nível de suporte, o mercado, pode vir buscar, preços mais baixos, o próximo suporte, é em 135, e rompendo, e para buscar, preços mais altos, ele tem, teria que romper, o nível de 250 dólares, para vir buscar, aí o 360, lateralizado, então, vamos aguardar, aí a movimentação, para quem, quem quer se posicionar, na ponta compradora, somente, seria interessante, o preço buscando força, acima de 250, e ponta vendedora, rompendo, esse nível de 200 dólares, para quem, quer se posicionar, mais a longo prazo, espero, que tenha gostado, do nosso vídeo, análise da semana, não deixe de visitar, o nosso site, unitrader.pro.br, nós temos, bastante conteúdo, gratuito, sobre o mercado financeiro, um forte abraço, e até a próxima semana,